Veja como é fácil eliminar gordura do fígado depois dos 40 anos. A esteatose hepática, ou gordura no fígado, é muito comum após os 40 anos. E ela se considera uma doença quando 5% do peso do seu fígado está composto por gordura. E essa gordura inflama o fígado e pode levar para uma hepatite, uma cirrose não alcoólica, até câncer no fígado. Os sintomas mais comuns de quem tem câncer no fígado é fadiga excessiva, dor na parte superior do abdômen, inchaço abdominal, perda de apetite e de peso e náuseas. E a formação da gordura no fígado está frequentemente ligada a fatores como Porém, existe um jeito rápido de eliminar essa gordura no fígado depois dos 40 anos. E já aproveita e me segue aqui no Instagram, que lá eu te ensino diariamente como emagrecer, ter mais saúde, disposição e acelerar o teu metabolismo depois dos 40 anos. Continuando aqui, segue 5 dicas para eliminar a gordura do fígado. 1. Adota uma alimentação balanceada. Se alimente com muitas fibras, proteínas magras e gorduras saudáveis. Reduza o consumo excessivo de açúcar e produtos industrializados. Faça exercícios regularmente. Podem ser exercícios aceleradores metabólicos de apenas 12 a 20 minutos, feito de forma intermitente, que já vai acelerar o teu metabolismo e ajudar a eliminar gordura do corpo todo, inclusive do teu fígado. 3. Controle o seu peso. Emagrecer é essencial para eliminar a gordura do fígado. 4. Reduza o consumo de álcool. Isso vai melhorar a saúde do seu fígado, favorecendo a eliminação da gordura dele. E 5. Acelere o seu metabolismo. Você com o metabolismo, depois dos 40, 50 anos ou mais, se tornando um metabolismo acelerado e queimador, ele vai consumir muita gordura. Dessa maneira, ele vai eliminar a gordura do teu fígado para usar como fonte de energia para o seu dia a dia. E quer saber como fazer para acelerar o metabolismo? Me segue lá no Instagram e me acompanha todas as semanas aqui na Tribuna.